A França ofereceu-se para mediar o conflito no Kurdistão, no norte da Síria. O presidente francês Emmanuel Macron garantiu às forças democráticas da Síria o apoio de Paris para fortalecer a região contra o ressurgimento do Grupo Estado Islâmico e prometeu enviar tropas para o território. Macron ofereceu-se também para mediar o conflito no norte da Síria, onde a Turquia lançou uma ofensiva militar em janeiro para expulsar as milícias das unidades de proteção popular, também conhecidas como YPG. A Ankara acredita que são uma extensão do PKK por partir dos trabalhadores do Kurdistão que classifica de terrorista. As milícias kurdas fazem parte de uma coligação apoiada pelos Estados Unidos da América. Esta quinta-feira, Donald Trump anunciou retirada das tropas norte-americanas da Síria muito em breve para deixarem os outros cuidarem disso. Os milicianos kurdos acreditam que, apesar do anúncio, Washington vai manter o apoio. Estamos prontos para defender Mambis, mas não é assim tão fácil os Estados Unidos abandonarem os seus aliados. Estivemos com a coligação durante mais de dois anos e meio. Libertámos Mambis juntos. Eles deram-nos garantias. Temos um contrato com eles. As nossas forças são treinadas e armadas pela coligação. França tem sido uma das maiores críticas à ofensiva militar turca na Síria. Paris afirma que os temores de Ankara em relação à fronteira não justificam a invasão. O governo de Recep Tayyip Erdogan rejeitou as acusações e anunciou este mês ter tomado o controle da cidade de Afrin.